Nostalgia da Semana com Midas, exatamente, mais um quadro aqui no canal, um vídeo do quadro aqui no canal Nostalgia da Semana, onde a gente joga com skins não esquecidas, mas devido a tanta skin nova, novos passes, a gente vai deixando meio de lado e hoje eu trouxe o Midas pra você, o conjunto completo dele, lá da temporada 2, do capítulo 2, muito legal. Acho que o primeiro vídeo desse quadro foi o do Deadpool, né, que é o do, também, skin secreta desse passe, e o Midas simplesmente é amado por muita gente, né, esse aqui é a skin original lá do passe, coloquei o conjunto dele completo, se eu não me engano, essa aqui é a asa delta da vitória daquela temporada, envelopamento eu coloquei, mas o envelopamento dele, ele tem o reativo, né, que todas as armas que ele usa viram ouro, então, felizmente, o envelopamento a gente usa com outras skins, com ele não dá. Deixa o like, se inscreve no canal, me conta aqui embaixo qual skin você quer ver no Nostalgia da Semana, simplesmente eu não podia deixar de trazer o Midas nesse quadro, que é o skin tão amado assim, tá bom? Então você deixou o like, comentou, se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código, inclusive sumiu, somei a cada 15 dias, código critical, tá aqui. Muito obrigado pelo apoio, de coração, me ajuda muito. Vamos lá, pra gente ver o que a gente consegue fazer com o Midas dentro do jogo. Maluco, pensa num cabocinho que vai matar todo mundo na força do ódio agora, vocês tem noção não, né? Achou, né? E lá, rapaz, você viu? Ele veio na confiança, menino, que ele ia conseguir me matar. Não, mas foi confiança demais agora. Vou pegar isso aqui, peraí. Ele tá vindo com tudo, né? Ah, veio numa vontade de me matar, tadinho. Não sei onde eu tava entrando. Ele deixou o trem aqui pra trás? Ué, ele não pegou... Brinquedo ali não, será? Pô, não tinha também. Não sei onde... Ah, não tinha, rapaz, né? Mano, toda vez eu caio aqui, toda vez tem as terremotas e toda vez essa marmota me assusta. Vai tomar banho, nossa. Nossa, podia tanto parar. Só que tá morto esse cara, né? Aí, eu falei que ele tava morto. Vocês não acreditam em mim, né? Rapaz, conheço meu... Meio eleitorado, rapaz. Visei, né? Tinha que ter uma árvore, né? Tinha que ter uma árvore na minha frente. Tá onde? Peraí. Gosto de tomar bala, gente, sabe? Ahn... Você pega no U aí também, essa é bonita, hein? Passou pra lá, mano. Não dá pra ver. Mentira que tem um cara com a pistola nojenta aqui. Mirado em mim. Ah, mano. Ah, eu quero que se exploda, mano. Vai tomar banho na soda. Fica aqui brigando com as caras ridículas, mano. Molar os porcos na cara do caramba. Pistolinha. Tinha um trem falando que vai vir um chefão, ó. Que alguém vai no chefão ali. Deixa eu dar uma raciocinada aqui que facilita a minha vida. Tinha alguém andando aqui na cidade. Calma. Opa. Sabia. Lá, ó. Beleza. Tinha uma espada roxa. Sabe que era ele que tava andando na cidade? Posso ficar tranquilo? Não, né? Na verdade, Fortnite pode ficar tranquilo. Nem meio dia de sua vida, né? Fortnite, você não pode ficar tranquilo. Nem meio dia de sua vida, né? Mas. Tem ninguém, não. Ele achou, né? MG roxa. GG. Tá. Tem um cara brigando ali. Eu não vou pagar o preço, tá? De tomar dano na tempestade. Cadê meia boca de cara aqui, mano? Fica boquinho, meia boca. Tá passando ali, ó. Posso fazer me aproveitar daqui, ó. Novamente, não posso é resistir. Pegar isso aqui. Não tamo ruim de aprimoramento. Podia... Podia ser pior. Ou melhor. Mas tá bem, tá bem. Podia ser pior. Eu não tomei o trem, não? Ah, não tomei. Eu não tomei o... O suco. Achei fielmente que eu tinha tomado e... Nossa, velho. Como é que eu morri pra esse lixo desse cara? Como é que eu morri pra esse cara? Lixo, velho. Vai tomar banho na sobra. Que vai ter de gente que em cima agora não tá inscrito no mundo. Bom, hein? O cara que tá me marcando tá lá embaixo. O cara que tá me marcando tá lá no chão, velho. Mano, muito... Mano, eu vou ter de... Eu vou ter de uma banha assada. Mano, eu vou ter de uma banha assada. Parabéns Nota dó Tem mais Tem mais dois sucos aqui Espero que ele tenha gastado toda a carga dele Nossa, podia tanto cair lá de cima Vou dar um tirinho nele no ar Só pra ver o que vai acontecer com a alma dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.